Há um tremendo perigo no rosto de Bob e na presença física. Há uma imprevisibilidade, há um não mexa comigo, e a gente nunca, nunca sabe que parte dessa personalidade vai aflorar. Antes de eu conhecer Mitch, ele parecia ter um exterior áspero que cobria seu coração poético. E aí, é claro, eu o conheci e ele é exatamente assim. Minha fascinação por ele vem parcialmente da tensão entre sua própria sensibilidade e delicadeza e seu senso cultural do que é ser macho. Porque você sente esses dois elementos em guerra. H-A-T-E. Foi com essa mão esquerda que o irmão velho veio e atrapalhou o que colocou seu irmão. L-O-V-E. A mão esquerda, amigos, a mão de amor. Agora assista e eu vou te mostrar a história da vida. Robert Mitchell O Astro Relutante Você levanta de manhã, vai trabalhar, e eles pintam o rosto em você ou botam um bigode e lhe dizem que piadas vai dizer e você diz. E no fim, você volta ao normal e vai para casa à noite. Quando Mitch apareceu, vários produtores não sabiam o que fazer com o cara que era um homem por inteiro. Ele era sempre forte, e as mulheres gostavam muito da aparência dele. As mulheres gostavam dele porque ele era vulnerável. E mostrava essa vulnerabilidade sendo ele mesmo todo o tempo. Todas as mulheres que conheço sempre dizem, eu só posso revelar o interior dele. Elas adoram ver o interior de alguém porque elas dizem que podem revelado, e como resultado, sentem que conquistaram alguma coisa. Eu me lembro que o Ray Walsh preparava a cena, os interiores, tudo isso. E nós andávamos e conversávamos, e ele dizia, muito bem, então vamos rodar. E aí pegava um cigarro, Bull Durham, do lado contrário, e o fumo todo caía do chão. E ele acendia, e o papel se incendiava. Ele pegava outro, e continuava incendiando os papéis. Finalmente, havia um silêncio. Ele virava e dizia, acabou, tudo bem, corta, como foi? A gente dizia, bom, o abajur caiu da mesa. Ficou natural? Voltou de volta? Botei, tudo bem. Ele virava a página. Esta é por McRow. Quatro prêmios da academia, e ele nunca viu uma cena. Eu fiz quatro filmes com ele. Ele era sempre contido. Nasceu, eu acho, com o que chamamos de interpretação e estilo de cinema. Um bom ator de cinema, oposto ao ator de teatro, não faz uma representação. Ele cria uma pessoa e é essa pessoa. Mitchum foi um dos melhores nisso. Ele dava tudo de si. Ele dizia as falas como se tivessem acabado de sair da sua cabeça. Exatamente como as sentia. Ele faz o papel parecer que é absolutamente real. Não é uma representação. Para ele, é muito natural. Bob nunca seria surpreendido atuando. Era ele mesmo. Os homens que ele interpretou eram muito próximos do que é a sua alma. Ele sabe quem é. E quando é um papel maravilhoso e ele relaxa, vemos coisas ótimas que nos fazem imaginar o que ele fará a seguir. É um trabalho. Eu já disse antes e repito. Um dos maiores astros do cinema foi Ring Tintin e era uma cadela. Então, não há muito mistério em representar. Eu acho que Mitchum gosta de pessoas que cresceram na mesma época dele. que têm certas ideias do que é masculinidade e de qual é o comportamento apropriado para um homem. E atuar como um, eu não sei, dançar ou certas áreas artísticas não pareciam apropriadas para certos homens. Para eles, parecia uma profissão levemente efeminada. Com certeza, era assim para Mitchum. O tipo de qualidade masculina de Mitchum que é real e que está lá. Ele é realmente um macho. Com certeza, faz parte de sua personalidade. Mas encobre, eu acho, muita ansiedade e um certo medo e terror de sua infância. Meu pai era da Carolina do Sul. Morreu quando eu tinha dois anos, num acidente de trem. Eu não conheci meu pai, mas Robert teve bastante tempo, um pouco mais de dois anos, para sentir sua presença e conhecê-la. E é claro, quando o papai morreu, ele sentiu uma grande solidão, que eu acho que ainda existe no interior de Robert Mitchum. Minha mãe era uma imigrante norueguesa. E foi trabalhar como linotipista no Correio de Bridgeport. Terminou na editoria. Ela era música autodidata. Sabia ler e escrever música. Tocava piano, compunha. E compunha muito bem. Já na infância, ele mostrava grande força de briga. E arranjava em creca na escola. E era expulso. As coisas não eram fáceis. Ele morava com parentes porque eram pobres. Nós fomos mandados para a fazenda de minha avó, em Delaware. Isso foi um duplo abandono aos olhos de Bob. Meu pai tinha 12 anos quando saiu de casa e caiu no mundo. Principalmente porque era a depressão em 1929. E era uma boca a menos para alimentar. Eu me lembro de épocas de intensa solidão. Eu estava longe de casa e dos amigos. E por uma razão ou outra, gostei daquilo. Eu viajava em vagões comuns ou de carga. Olhava para as janelas iluminadas das casas. E invejava o conforto que as pessoas tinham. E, é claro, você conhecia muitas pessoas de camisa azul com a palavra procurado. Minha irmã foi morar em Nova York. E nós nos mudamos para Nova York. Eu tive que voltar para o colégio. Então voltei para uma temporada no Colégio Harrow. E foi nessa época que eu fugi e fui parar num mutirão forçado em Savannah. Eu tinha 15 anos. E me pegaram na Geórgia. E me levaram como um tipo perigoso e suspeito. Sem meios visíveis de sustento. Essa foi a resposta à falta de teto naquela época. Me deram um emprego. Eu custava a eles 38 centavos por dia para alimentar. E eles me alugavam para o município por 2 dólares e meio por dia. E fiquei um tempo na Geórgia. Como não vi nenhum futuro particular naquilo, caí fora. A corrente tinha ferido a perna dele. E quando ele atravessou o pântano na Carolina do Sul, o ferimento infeccionou. E isso quase lhe custou a perna. Minha mãe estava em Delaware. Então voltei de Savannah para Delaware. Aquele ano chegou a 18 graus abaixo de zero. E a porta da rua estava congelada. E eu pensei, tenho que achar um lugar melhor. Então vim para a Califórnia. Bob e eu viemos de trem para cá. E moramos com minha irmã Julie, que se apresentava numa boate. O Bob, na época, era o que eu chamo de o boa vida da praia. Ele tinha um físico ótimo. Tinha os ombros mais largos que eu já tinha visto. Estávamos deitados na praia quando minha irmã Julie chegou e disse... Pessoal, por que vocês não entram para o grupo de atores de Long Beach? Sem essa, ela disse... Nós temos 60 garotas e só 4 homens no grupo. Bom, nós entramos imediatamente. E quando fui ver, Bob estava fazendo o papel de Duke Manteen em Petrified Forest. E ele era natural, absolutamente natural. De repente, Bob desapareceu de novo. E quando voltou, estava casado com Dorothy. Quando conheci Dorothy, ela estava com 14 e eu com 16 anos. Eu tinha saído do mutirão, o que era preocupação para a mãe e as amigas dela. E eu disse que voltaria e voltei. E então nós dois viemos para a Califórnia de ônibus. Bob e eu começamos a trabalhar na aviões Lockheed. Não éramos operários treinados. Ele conhecia um pouco daquilo e, com certeza, não casava com o temperamento dele. Eu fiquei descontrolado. Me levaram para o hospital e me examinaram. O médico disse... Você não tem nada. E eu discuti. Eu disse... Não se fica descontrolado à toa. E aí ele me disse... Você não gosta desse trabalho. Você pode enlouquecer ou largar um emprego. Então, larguei o emprego. E me tornei um ator de cinema. Junho de 1942, eu encontrei Bill Boyd e ele me disse... É, ele tem maldade nos olhos. Fui para Canville, Califórnia. Comecei a cair de cavalos, a fazer cowboys e índios, cavalgando o dia todo, tendo almoço de graça. E foi assim. Fiz bandidos em faroestes. Eu tinha uma voz de baríton. Eu acho que em um ano, alguém me disse que fiz 17 filmes, mas eu pulava de um lugar para outro. Eu trabalhava um ou dois dias aqui e outro dia ali. Acho que fiz Corvette K-225, um filme chamado Johnny Doesn't Live Here Anymore, e Doughboys in Ireland. E... Gung-Ho, na Universal. Grandes épicos como esse. Por que eles chamam você Pig-Iron? Eu costumava-se collecting garbage, e os filhos começaram a chamar-me Piggy. Eu ficava bastante forte, mesmo com os canos, então, depois de um tempo, eles começaram a chamar-me. Finalmente, eles deixaram de chamar-me. Aí, quando eu começaram a lutar, eles chamaram-me Pig-Iron, que eu não me importe. Eu sei que você foi em um briga quatro vezes, e sempre foi o mesmo, a lutar. Você tem que ser difícil de ser um marino, sir. Aí eu fui para RKO e fiz os faroestes. Os faroestes de Zane Grey. E aí, mandaram-me chamar para o velho estúdio Selznick, para um teste em G.I. Joe. E, é claro, Bill Wellman era um nome poderoso no cinema. E eu preparo tudo como se estivessem mesmo fazendo o filme. E eu fiz a cena com o Burgess Meredith e Bill Deese. É isso. E eles incorporaram o teste ao filme. E aí, eu fui para o filme. E aí, eu fui para o filme. Quer dizer, Mrs. Smith, seu filho morreu agora. E aí, eu fiquei muito feliz. E aí, eu fico assim como um marido. Se não é que nós pudéssemos criar algo bom de todos esses homens, todos esses homens. Eles são os homens. Eles são o best, Ernie. Bill disse, corta. E eu olhei para trás da câmera e ele estava chorando. Então eu achei que ou tinha sido muito ruim ou ele estava comovido. Mitch não era uma pessoa preparada para ser um astro. Mitch só estava preparado para ser quem ele era. E se isso era aceitável, estava tudo bem. E se não era, estava bem também. Ele não tinha a bobagem de ter que sentir seu papel e de fazer exatamente o que aquela pessoa faria. De ficar com aquele humor. Essas coisas. Ele mudou isso tudo. Eu conheço muita gente que passa muito tempo ensaiando. Mas eu acho que é como ir à escola para aprender a ser alto. Não acho que isso seja possível. Quando eu fiz Out of the Past, foi um papel maravilhoso. E eu fiquei surpresa no estúdio me dar esse papel. Porque eu não tinha experiência. Então, quando trabalhei com o Bob, no primeiro dia, ele me disse... Você está na sua marca? E eu disse... Acho que sim. E olhei para baixo. Ele disse... Não, você não está na sua marca. Você devia estar com as pernas abertas. Eu não sabia. Ele me ajudou bastante. Você lembra a Cat? Você lembra a Cat, não é? Sim, eu lembro a Cat. O primeiro dia deles juntos, Kirk era um ator formado de Nova York. E Bob era um ator, sabe? Um ator que aprendeu com a prática. E Bob usava de artifícios. Kirk decidiu que ia fazer o mesmo com Bob, que era impossível, é claro. E ao fim do ensaio, estavam os dois no chão. Então, eles desistiram. E trabalham tão lindamente juntos, porque seus estilos eram tão diferentes. Ele tem empatia com as pessoas e não é um chorão. E ele também não deixa que você seja um chorão. Ele é um cara mediano. E com o Robert Mitchell está Dorothy. Eles formam uma família unida. Eu não fazia ideia de como ele ganhava a vida. Houve uma separação em nossa vida doméstica, era normal. As pessoas que vinham à nossa casa, que eram atores, Monroe, Russell, Grant, todas essas pessoas eram amigas da família. A primeira vez que eu percebi tudo foi em 1956. Eu já era adolescente. E lá estava Elvis Presley em nossa casa comendo roast beef, tocando piano e cantando músicas com meu pai. Isso para mim era ser astro. Howard Hughes era o dono da RKO. Na RKO, nós nos divertíamos muito. Não havia um sistema de elenco lá como havia na Metro, por exemplo. Era como um clube. E você via as mesmas pessoas o tempo todo. Era uma grande camaradagem. E você tinha basicamente a mesma equipe o tempo todo. Conhecia todo mundo. Sabia onde ficar. E sabia bem qual era o seu futuro e as condições do presente. Meu lugar no cinema era o que eu chamo de batido até a morte por gorilas. E é ilustrado assim. Eu estou sozinho no palco. E de repente um enorme gorila aparece atrás de mim e... PUM! Me bate na cabeça assim. E ele repete, e bate, e bate, e bate, até que finalmente eu caio no chão. E o gorila então, exausto pelo esforço, desaba em cima de mim. E aí uma garotinha de avental vem da esquerda e diz... Ele está aqui em algum lugar. Eu sei, eu sinto. Eu não fiz a barba, não tomei banho nesse tempo todo. E... Ela olha em volta e finalmente vê o gorila. Ela o afasta e me leva para o centro do palco. E lá estou eu. Surrado e batido. E ela joga os braços à minha volta, olha para a câmera e diz... Não importa o que digam, eu gosto dele. E é como eu ganho a vida. Quando os roteiristas não tinham saída, surravam o bíteo. Às vezes, ele se irritava com alguns produtores ou diretores. Principalmente, enquanto eles maltratavam os outros atores ou a equipe. Ele ia calmamente do jeito dele e planejava alguma coisa para que eles se dessem mal. Eu fiz um filme, His Kind of Woman, com Bob. Bob queria café no set. E aí trouxeram café para ele. E ele disse... Não, eu quero para todo mundo. Mas não tem para todo mundo, disse o produtor ou quem quer que seja. E era um filme do Hughes, para dizer a verdade. E Bob entrou no carro dele e disse... Eu vou tomar um cafezinho. E aí disseram, mas tem café no set. E ele disse, não, eu não quero esse café. Eu vou tomar um cafezinho. Duas horas depois, ele voltou. Ele não disse, eu exijo que tenha café no set para todo mundo. Toda manhã, por uns três ou quatro dias, ele fez isso. E finalmente entenderam o recado e mandaram café para todo mundo no set. É muito difícil deixá-lo zangado. Ele não gosta de se zangar. Porque se e quando ele fica zangado, vai ser terrível. Mitch nunca engole nada. Ele sempre diz exatamente o que pensa e sempre faz o que ele quer. Faz isso sem magoar as outras pessoas. Se ele magoar alguém, talvez seja ele mesmo. Por exemplo, o caso da maconha, quando ele foi preso. Quando Bob foi preso, ficou tão surpreso quanto a polícia. A polícia estava atrás de outra pessoa. E disseram a ele, foge. Mas ele não deixaria os amigos. E então foi preso. E ele entendeu a ironia da coisa toda. Ser preso quando todos à sua volta, incluindo talvez metade das pessoas que o prenderam, estavam fumando maconha. O Sr. Hughes queria enfrentar, porque conhecia isso bem melhor do que eu. E eu disse, é tarde demais, Howard. Já está nos jornais. Além disso, é verdade. Então, se eu me livrar, vai causar embaraço para muitas pessoas. Vai magoar muitas pessoas. E eu disse, isso não é nada para mim. Ele cumpriu 54 dias, mais ou menos. E pediu a eles, por favor, eu poso para fotos, eu esfrego o chão. Vocês podem fazer o que quiserem na cadeia. Mas eu não quero que meus filhos vejam. E eles foram compreensíveis. O que as pessoas esquecem é que a coisa toda foi um engano. O caso foi retirado. Não ficou registrado porque não foi verdade. Muitas pessoas acharam que ia ser a ruína dele. Mas todos que o conheciam, o amavam, o adoravam. E quando ele saiu, a plateia o amou muito. Amou-o mais ainda. Quando ele apareceu na tela em Rachel and the Stranger, a plateia se levantou e disse, bravo, porque esse era o tipo de homem que ele era. Não há persona para Mitch. Mitch não vira outra pessoa, como nós fazemos quando estamos em público. Ele é verdadeiro. Não é um homem fingindo ser durão, ou bancando inteligente, ou fumando para indicar sensualidade. Acho que ele é um todo. É um todo. Ele lê constantemente. E não apenas lê. Mas ele cita o que eu não faço. Eu leio e 15 dias depois, você me pergunta o nome do livro, e eu penso, ah, mas ele tem cabeça. É um homem brilhante. Mitch tem uma memória fotográfica. Ele leva um segundo para decorar. Ele dizia, me dá essas três páginas. E a pessoa tirava as três páginas do roteiro e dava a ele. E ele fazia assim, ele olhava. E decorava. Ele faz o tipo de homem que é tranquilo, que nada mexe com ele, e que talvez nunca tenha lido um romance. E eu acho que Robert Mitchell podia escrever romances. Eu acho que os atores, principalmente, entretêm. Eu me lembro, quando criança, de entrar no cinema e sair para ver se ainda era dia ou era noite, ou se estava chovendo. E que eu era totalmente transportado. E acho que é uma fuga. Se as pessoas são boas em sua arte, podem ajudar nessa fuga e criar uma ilusão. se eles pudessem criar essa ilusão. Julie. Vou ouvir. Olha. Eu sei que isso é um pouco abrupto. Eu não trago muitas credenciais com mim, mas eu sou bem honesto. Eu não tenho muitas coisas na minha vida. Rerar uma plantação é um trabalho difícil. Eu não tenho medo de fazer um trabalho difícil. Você não está brincando, não é? Não. Howard Hughes, pelo que diziam os roteiros, se importava mais com as roupas que íamos usar ou com a campanha publicitária que seria feita. Howard Hughes costumava dizer, olha, Bob, eu quero que você use um terno marrom neste filme. Porque a garota tem olhos verdes. E no filme seguinte ele dizia, use um terno azul porque a garota é ruiva. coisas desse tipo. Eu fazia o mesmo personagem e só trocava as mocinhas. Eu nunca achei desvantagem em trabalhar com Howard Hughes. Éramos... eu considerava um amigo e confiava nele. E o que ele dizia era verdade. Sua palavra era sólida. Eu estava lá há dez anos e o contrato estava vigendo. E fui fazer outras coisas. Eu conheci Marilyn como pessoa e como amiga. Eu descobri isso trabalhando com cada mulher com quem atuei. Elas têm os mesmos problemas que todo mundo tem. E são muito mais vulneráveis. Porque elas não se protegem com aquele escudo que nos distancia delas. Ele tem com ele um conhecimento extra do sexo feminino por causa de sua sensibilidade e percepção. Ele sai do geral e vai direto no centro. Por isso, acho que ele é capaz de conhecer as mulheres melhor do que os outros homens. Eu acho que Mitch é um tanto sovinista. Acho que ele pensa que o lugar do homem é na cabeceira da mesa, à frente da família. E ele diz o que quiser. E todos têm que obedecer. O outro lado disso, eu acho, é que Mitch também é o protetor. Sempre nos guiando, fazendo com que as mulheres estejam seguras. Onde você me levou? A casa. Ele faz parte de um pequeno grupo de atores que projetam inteligência, tremenda sensualidade, perigo, vulnerabilidade escondida, exceto por breves momentos escolhidos e mistério. Mitch é um dos poucos galãs românticos cujos filmes mais memoráveis e melhores foram aqueles em que ele fez um personagem desprezível. Bandido é mais gostoso de fazer porque você provoca reações nas pessoas. Eu adorei a experiência de trabalhar com Charles Lawton em Night of the Hunter. Eu gostei da estilização. Eu queria seguir exatamente como estava no livro, mas Charles não quis. Ele disse que não queria que as mulheres tirassem as crianças da rua quando eu aparecesse, porque ele disse que também ficaria compelido a isso se eu fizesse como tinha sido escrito, seguindo a risca. Eu tive outros diretores que lhe dizem o que pensar. Agora ele está pensando que é bem chato, sabe? Nesse caso, você está fazendo o diretor. São diretores que, em princípio, são atores frustrados. Eles impõem a interpretação deles e esperam que você repita igual com os mesmos maneirismos e os embaraços das falas e tudo mais. Eu acho que ele fez vários filmes se dirigindo, mas quando tinha um diretor que se importava e não ficava intimidado com o Bob e que dizia vem e mostra as emoções que você tem, ele ficava deliciado com o diretor assim. Eu sei que trabalhar com o Johnny Houston sempre o deixa confortável, porque, seja qual for a situação, John está lá. Ele era um grande apreciador. Acho que a única vez que John me disse alguma coisa foi quando olhei além da câmera e ele cortou. E eu olhei além da câmera. Normalmente era assim. Ele disse, eu acho que é um pouco mais. Eu disse, é mesmo, John? Eu acho que é um pouco mais. E eu sabia exatamente o que ele queria. Então fizemos de novo um pouco mais. Quando eu soube que ia fazer Heaven Knows Mr. Ellison com o Bob, eu fiquei intimidada pela reputação que o antecedia. Eu pensei, por que eu estou aqui? E, é claro, o inesperado aconteceu. Nós fomos tomados como uma casa em chamas e eu estava sentada nas areias rosas da linda ilha de Tobago e olhávamos a fosforescência das ondas. E ele estava tão poético e apreciava tanto aquela beleza toda. Nós tínhamos muita harmonia, muita sintonia. Ela podia estar na Suíça e eu aqui e nós nos comunicávamos sabendo exatamente o que o outro ia responder. Em The Sundowners, ele estava maravilhoso. Ele estava maravilhoso. A cena memorável quando ele chega em casa tarde da noite, bêbado, e ela está guardando dinheiro em uma jarra de vidro. E botava num vidro porque tudo que ela queria na vida era um teto sobre a cabeça e vejo uma lona de caminhão. E ele tem que dizer a ela que perdeu tudo ao lançar uma moeda. as technically brilliance... ser tecnicamente brilhante como ele é e realizar muitos trabalhos. Sendo um ator tecnicamente perfeito, estar na marca, saber onde está a luz, tudo isso é natural para ele. Ele sabe exatamente o que está fazendo como ator de cinema e não se deixa envolvido. Eles se deram extremamente bem, mas considerando que Cary Grant era desleixado com a aparência e as roupas. Bob não era assim. Ele dizia, eu uso isto? E o que eu uso com isto? Parecia não estar interessado quando, é claro, ele estava extremamente interessado no que estava vestindo. Mas não demonstrava. Ele era o homem menos vaidoso do que conheci. Eu acho que não há um osso fora do lugar do corpo de Mitch. Acho que ele não se importa de como é filmado. Acho que não se importa de onde esteja a câmera. Acho que ele não liga de onde estejam as luzes. Acho que só liga para o momento de realmente fazer a cena e permitir que seja uma experiência que ele vai ter. para ser uma experiência que ele vai ter. Olha, Katie. Talvez você possa sair com o pôr de pôr. Feita-se na pequena como Diane Taylor. Não põe ela com a mim. Diz, ela está a ser a ser a ser quase como a sua filha, não é? Eu realmente gostei. E me lembro de tentar cair fora. E falei com o Greg. Greg era o produtor também. E eu disse, sabe, se eu não achar mais ninguém, mas eu queria mesmo que você achasse alguém. E disseram, mas quem? E eu não tive escolha. A maior cena do filme foi a cena do estupro que aconteceu na casa de barcos no meio da noite. E Mitch, é claro, fez um papel no qual estava espetacular em que ele sorria maldosamente. Foi a última cena a ser filmada e era uma cena muito, muito difícil de ser ensaiada porque não havia como ensaiá-la. Você tinha que saber sobre o que era a cena, filmá-la e esperar que saísse de primeira porque era fisicamente violenta. E aí Oh, now, come on. You ain't that scared. You come right down to it, what is there to be scared of? Now, look, you're not a foolish man. You're very clever. You never make mistakes. You don't take chances. If you touch me, you'll go back to prison for life. You want to make a little bet on that? But you will. I'm not like Nancy. I'm not afraid to testify. I swear, you've got to believe me. I'm not afraid. And you're a lawyer's wife, don't you understand? No meio da cena, quando ele me agarrou, nós começamos e chegamos à porta para ele me empurrar por ela até o corredor. A porta já devia estar preparada, sabe, destrancada. E acidentalmente, é claro, alguém a tinha trancado. O que não impediu Mitch, porque nós devíamos passar pela porta. Então, meu corpo se tornou um ariete que abriu a porta. E antes disso, ele tinha socado o armário da cozinha e um dos armários tinha sido preparado para quebrar. E é claro, ele não socou aquele armário. Ele socou um armário que não estava preparado. Então, a mão dele já estava coberta de sangue. Quando ele usou meu corpo para abrir a porta, minhas costas estavam cobertas de sangue. E quando chegamos no salão, eu estava chorando e implorando e ele começou a me bater. Eu acho que Mitch ficou fora de si. A cena acabou, o diretor disse, corta. E nós continuamos. Nós fomos pegos pela cena. O diretor disse, corta de novo. Nós continuamos. E finalmente, eles vieram literalmente e pararam fisicamente o Mitch. E foi difícil para nós dois acordarmos. E Mitch percebeu que eu estava mesmo ferida e me pegou nos braços e me ninou e disse, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Eu sempre achei que ele era um ator encabulado. Ele sempre parecia estar, não em segundo plano. Sabe como é? Ele se postava na posição correta para fazer o seu trabalho. Uma de suas melhores atuações foi em Ryan's Daughter, o filme que ele fez com David Lean. Ele fez um belo trabalho interpretando um personagem irlandês, um belo trabalho com o dialeto, o sotaque, um belo trabalho de ser um indivíduo oprimido. Eu recebi um telefonema de David Lean e Robert Lowe sobre Ryan's Daughter. E eu pensei, bem, claro, deve haver um ator irlandês sem trabalho. E eles podiam escolher um desses. E eu disse isso a eles. E David Lean disse, não, 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 nós preferimos. Já decidimos. Você tem algum outro plano para não querer fazer o papel? E eu disse, para dizer a verdade, tenho. Eu planejo me suicidar. E ele disse, bom, então antes faça esse nosso filme desprezível. Eu ficaria feliz em pagar o seu enterro. Eu acho David muito ousado na escalação. Ele gosta de escalar o contrário do tipo. Um dos pontos que talvez David queira mostrar seja que você pode ter um tipo físico que faça com que pareça ser um grande homem. mas na hora da verdade, dos lençóis e das sedas, você não é tão bom quanto devia ser. Eu acho que David não ficava muito à vontade dirigindo uma cena de amor. Ele pegava o seu cigarro e o segurava de modo muito tenso e balançava o pé. É sempre um sinal inglês estar com os lábios duros, estar tenso, balançando o pé e fumando assim, ávidamente. E nessa cena em particular, David diz, Robert, me chama de Bob. Bob, eu quero que você faça amor com a Sarah e depois eu quero que você... quero que você... O que você quer que eu faça, David? Que eu tenha um orgasmo? É, eu quero que você faça isso. Eu quero que você tenha um orgasmo assim, meio, meio... Quer que seja rápido? É, eu quero que você tenha um orgasmo rápido, se for possível. Assim. Muito bem. Ação. Está rodando? Está bem. Ação. Robert, você, Sarah. E Mitchum fazia o que foi mandado e antes de ter o orgasmo, ele dizia, querida, querida, você salvou minha noite. só para mostrar ao David que ele estava agindo de maneira boba. David, se ele é leão, ação. David gastou muito tempo olhando o espaço e eu imagino que se você perguntasse a ele como estava indo o filme, seria como perguntar a Michelangelo como vai ficar o teto quando você terminar, porque ele tem uma visão, é um grande visionário. mas é muito difícil explicar. Ele junta tudo perfeitamente. Ele junta tudo perfeitamente. O nome do pai, o filho, e o Espírito Santo. Amém? Você nunca vai ser confiável para mim, não é? Você não vai ser confiável Oh, Sarah. Não, não. Eu não sei que não me perguntou. Não, isso é um inquiso. Para um homem que não se esqueça. O que é isso? O que você quer? Não você. Vou não, 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 não. Vá, não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, não, 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 não. Você, você foi tentado e foi feito guilty. Você é o Enfarmer. Take my arm. Eu vi uma certa sabedoria e uma certa compaixão que ele sempre conseguia esconder muito bem. Mas as suas atuações eram sempre muito brilhantes. Uma qualidade extraordinária que deixa a atuação de lado e traz à tona alguma coisa muito mágica. Ele conhecia as pessoas, as pessoas comuns, e eu acho que essa é uma das coisas que cativam as pessoas, porque ele passa esse sentimento. Tínhamos um diretor britânico fazendo um filme tipicamente, quer dizer, um filme americano sobre o submundo de Boston. O povo de Boston, como ele era. E eu o achei adorável. Tínhamos muita assistência técnica no filme e várias pessoas de Boston que estavam conosco no filme. E a gente tem o que dizia espesão, como você disse. Mas isso faz isso, né? Isso faz o que? Você sabe que você achou a coisa? A coisa que falamos sobre, a coisa que eu fiz na New Hampshire, você disse que você achou a coisa. Ah, isso. Você fazendo algum dinheiro? Não exatamente. Se você perguntar, eu tenho que dizer que eu não tive um bom dia. Ele usava beber um... Ele bebia uísque num copo de vidro sem gelo, só com um pinguinho d'água para aliviar. E bebia como se bebe café. Ele brincava devagar o dia todo e ficava, sabe... Ele nunca desmaiou, nunca caiu bêbado. E ele atingiu um certo nível. Sentava e conversava o dia todo e você ficava fascinado. Ele contava uma incrível variedade de histórias. Ele vem daquele velho ambiente, dos mocinhos de cinema, os grandalhões, sabe... John Huston e John Wayne. E todos eles eram brigões assim. Isso não tinha nada a ver com representar. Era o que os homens faziam na época. Sempre que ele bebe, como no meu caso particular, e temos a mesma estrutura genética, vem de um desespero. Um desespero de querer alcançar um ritmo calmo e tranquilo. Mitchum estava sempre cansado. A gente sempre achava que Mitchum já tinha visto tudo. Havia um cinismo na atuação de Mitchum como investigador particular. Mas a gente sabia que aquilo não era tudo. Eu acho que sabíamos que havia mais do que ele demonstrava. O gênero detetive, Humphrey Bogart, Dick Powell, vários outros. Bob parecia se importar mais. A vida que ele tinha no filme parecia significar mais. Ele era mais vulnerável como pessoa. Ele mostrava mais as emoções. E se magoava mais. E se magoava de verdade. Você estava cercado por pessoas que não tinham esperança. E o personagem se encaixava naquele ambiente particular. E eu gostei disso. Eu gostei do que você encontre a minha velma. Eu ainda não vi ela em 7 anos. Eu estou procurando uma garota. Velma. Ela foi a única coisa que nunca trabalhou para Mike. Ela não usou como uma matéria. Ela também. O meu lugar? O que for? Nós temos tudo que precisamos. Eu estou procurando você. Eu estou procurando, 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 O extraordinário sobre ele é que ele atrai um pouco a violência. Mesmo com o seu total comportamento passivo, ele atraía a violência como o mel atrai as abelhas. Mitchum nunca queria brigar. Ele era capaz disso. Era como o John Wayne. Ele se garantia contra qualquer um. Ele tinha um físico sólido, muito sólido. Mas ele não queria se atracar, com ninguém. Chegou o fim do dia e estávamos todos no bar do hotel onde Bob estava hospedado. Havia três tipos durões no bar. E um deles disse, eu posso te dar um soco? Bob apresentou o queixo e disse, anda, bate. E ele disse, ok. E bateu. Bob só piscou. E o homem disse, eu vou bater de novo. Bob disse, ah, espera aí, amigo, só um minuto. Você se importa se eu me defender dessa vez? Não, não, tudo bem. Então o homem se preparou. E antes de saber onde estava, Bob deu um soco no queixo dele. Ele caiu no chão, atravessou uma porta de vidro, desceu os degraus e parou no jardim. Bob virou-se para o garçom que olhava esbugalhado e disse, bebidas para todos, por minha conta, e uma bebida especial para o cavaleiro que parece ter caído da escada. Eu acho que o ideal seria ter muito sucesso no trabalho e não ser absolutamente reconhecido nas ruas. Acho que é o ideal. Eu pensava, faça anões ou cogumelos ou qualquer coisa que seja o mais diferente possível da sua personalidade e do seu tipo físico. Mitch nunca fez o jogo do astro de cinema. Dá para ver o chefe de algum estúdio dizendo para o Mitch, tudo bem, olha, mas eu quero que você vá à estreia hoje, leve uma acompanhante bem vestida, tente parecer bom e aja como um astro de cinema. O Mitch provavelmente diria não polidamente ou daria um soco nele. Se alguém tentasse bancar o pretencioso com ele, algum repórter, entrevistador, ele arrasava com eles para valer. Ele não ligava a mínima para os sentimentos deles. Eu decidi um avião uma vez em Londres e você conhece a imprensa britânica. E fui parar no Dorchester Hotel com um dos jornalistas britânicos e ele disse, o que você acha de Londres? E eu disse, eu adoro, eu gosto muito. e ele disse, e do que não gosta em Londres? Eu disse, não há nada em particular de que eu não goste. Se puserem parquímetros na Grosvenor Square, vai me chatear, sabe? E eu disse, eu venho de um lugar do qual eu gosto menos e tenho o melhor aqui. Estou no West End, eu tenho muitos amigos aqui, há grandes restaurantes, eu adoro trabalhar aqui, gosto das pessoas. Isso não caiu bem. Ele disse, se pudesse mudar alguma coisa, o que mudaria? Eu disse, posso sugerir que o aeroporto fique mais perto? Ele anotou e disse, por que? E eu disse, já lhe disse, ao mesmo tempo que eu gosto do refrescante caminho de Heathrow, estou ansioso para chegar e fazer o que vem fazer, porque gosto daqui. No dia seguinte, alguém me mostrou um exemplar do jornal que dizia, o que acha de Londres? Nós respeitosamente perguntamos ao Sr. Mitchum, é longe demais do aeroporto, você ferrou o Fort Yankee, o que posso fazer. Quando comecei a trabalhar com o Bob no filme, fiquei preocupado em levar para a película esse sentimento de personagem que tinha sido curtido pela vida, que é o sentimento que se tem quando se olha para o rosto do Mitchum. Você sente que é um homem que já viu tudo, que já passou por tudo, é um personagem que ele faz. Mitchum no Japão talvez seja uma das maiores comédias de todos os tempos. Em primeiro lugar, ele tem 14 vezes o tamanho dos japoneses. Ele batia nas portas e tetos dos quartos. Eu tinha que andar agachado porque ficava batendo a cabeça o tempo todo. Os quartos eram medidos por tatames, sabe? Como um quarto de dez tatames ou de seis tatames. e em vários prédios antigos, é claro, as portas eram relativamente baixas. Takatura Ken, com quem eu mais trabalhei lá, era um grande cavalheiro e nunca se sentava no set. Como é o seu irmão? Meu irmão? Sim. Ken, o seu irmão, como ele é? Por que você perguntou? Porque eu tenho que ver ele. O que eu posso fazer para você? Eu preciso pedir a favor. O que você está falando? Eu descobri que ele é como um cavalo muito, muito poderoso e preguiçoso que quer andar o mais devagar possível e que quer se safar fazendo o mínimo possível. Nós tínhamos que empurrá-lo. Ele não oferecia toda a natureza emocional de sua atuação. Pelo menos não para mim. Até que eu forçasse um pouco. Ele é cheio de sentimentos que o mantém na baia na maioria do tempo e de vez em quando há uma oportunidade para isso aflorar. Essa coisa de macho sobre ele ser tão durão é parcialmente verdadeira. Mas debaixo de tudo isso há uma gentileza nele que você nunca espera. Eu quero marcar Ivan. Ivan. Meu filho Ivan. Deixe-me te dar um abraço. É só isso, antes que você se tornou minha filha. Acho que quando você começa com zero e está preparado para terminar com zero e você não tem nada a perder, isso lhe dá uma base para ser verdadeiro consigo mesmo. E é assim que ele é. Ele é verdadeiro com ele mesmo. Acho que me vejo sentado numa roda de vagabundos em Alistair, Alabama, dizendo, deixa eu contar como era, quando eu era ator de cinema. E eles dizem, é, é, é. No conhecimento público dele, eles o veem como uma criatura preguiçosa que não liga a mínima para nada. Não é verdade, ele liga tremendamente. Ele pode ser muito sutil a ponto de ser invisível. E eu acho que com o passar dos anos, nós talvez vejamos mais claramente essa invisibilidade que ele passa na tela. É no escritório. Eu não sei como analisar qual é o apelo de Mitch. Está aí, é imediato. Dá para sentir, é palpável. Eu acho que ele é assim. Acho que é sua força como ator e acho que é sua força como pessoa. Quando eu penso nos filmes que vi em toda a minha vida e penso em quem vai realmente ficar, tem um punhado que vai estar numa cápsula de tempo. E eu aposto que Mitchum vai ser um deles. E eu aposto que vai ser um deles.